Eita, meu povo, é babado, viu? Olha só, o Ítalo já está de pé com sua turma e está nos preparativos do carnaval. Ele já até montou o look dele e arrumou até a mala pra viajar, mas veja só o que aconteceu, hein? O Ítalo já acordou, falando com sua turma, veja só. Ele contou que todo mundo sabia que iria viajar, mas tava todo mundo dormindo ainda. E veja só o que ele fez. Ele somente levou a Camilinha, a Caete, o Miguel, a avó, mandando a Daninha no carro. E a Daninha foi em outro, meu povo. E o resto do povo teve que ir de van. E ele hablou muito, viu? Meu povo, é babado. Ele disse que vai desabafar também algumas coisas. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Preparativos pra viajar, montou na mala com os abadá aqui. E acha brilho, né? Acha brilho, meu amor, que a gente tem que brilhar nesse carnaval. E acessório e os tênis de uma amiga ali que eu vi. Que comprou na Shein. Não, comprei dividida na Shein. Aí, ó, o que eu vou usar? Ó, quem comprou? Vai ficar belo. Obrigado, amiga, eu sei. Eu usei ela no hotel. Aí ela já mostrou mais dois. Se combinar é triste. Aí eu disse, olha, tem a cor do meu abadá, é isso aí. Aí quer estar aqui me ajudando aqui, minha assistente. Hoje é um dia tão especial. Mas tão especial que vocês não têm noção. Hoje eu vou chorar. Hoje eu vou... Colocar pra fora aqui. Hoje vai ter linha de desabafo aqui pra vocês. Eu tô indo abrir o carnaval. De uma cidade que é muito importante pra mim. Pra minha história. E vai acontecer muita coisa que eu já sonhava muitos anos lá atrás. Vai ser lindo. Tô dando minha boa cagada porque a viagem é longa. A viagem é umas horinhas de estrada pra arriscar parar no posto. E o bolso tá naquele modelo que a gente sabe que os bolso de posto de gasolina fica naquele modelo. Se salva alguns que são limpinhos, o povo dá, né? Uma gerada de vez em quando. Eu não vou me confiar. Toda vez que eu vou pra cagar imposto de gasolina, a bosta volta na hora, minha irmã. Não tem como não. Não dá vontade. Passa na hora. Aí eu vou... Vou dando pra fora. Tô com tempo pra botar aqui. Vou tomar uma boizinha pra ir cheiroso a viagem toda. Porque quando chegar já vai tá em cima da hora. E tem uns quilos de coisa pra fazer. Segura que hoje vai ser lindo. Vou fazer minha barba agora. Deixa eu mostrar pra vocês como o povo daqui de casa é relaxado. Sabendo que hoje é um dia importante. Não só pra mim, mas pra todo mundo. Gente, hoje é um dia importante. Era pra todo mundo que tá de pé faz tempo. Faz isso não. E tem uns quilos de bosta. Esse aqui eu já conheço. Quem é esse cocô? Hoje é um dia importante. Vamos ver se vocês mudam, pelo menos, nesse carnaval, meu povo. Desperta, acorda. Tem jeito não. Pra você não, né? Acorda. Tu vai ficar em casa. Tu vai na van. Tu sabe, né? Que tem um monte de gente de vocês que estão dormindo que vão na van. Pois é. Vai dois carros, mas não vou colocar todo mundo, não. Vou colocar só quem ficou de pé. Cadê a Renata? Tô lá. Pois vai, que você vai no carro com mamãe. Opa! Tem um banho? Fica bem cheirosa? Tá. Vai, acude. Acordar, meu povo. Pra vida. Tá vendo a hora? Não. Rojão, viu? Já tô pronto. E dias especiais, minha sinusite vem me visitar. Aí coloquei todo mundo aqui, porque eu vou dar um grande sermão, porque eles estão achando que é porque a gente tem as coisas, que a gente tem que ser boca aberta, que a gente tem que estar nem aí pras coisas, não dar valor às coisas. Tô esperando Renata. Enrola. E Dailane. Cadê, minha filha? Bora? Bora, né? A única pessoa, assim, que a pessoa passa pano é Renata. Né? Pelos motivos que a gente tem. Pronto. Do resto, a gente não tem como passar pano pra ninguém, não. Aqui em casa, mas não. Chega a Hayra, por último, agora. Ajuda. Se preocupa. Faz acontecer. Cadê a avó? A avó, meu Deus. Hoje, sabendo que era um dia importante, se preocupou. Até o tênis da avó. A avó, ó, esse tênis aqui que eu ia usar hoje. Fica lindo com o teu look hoje. Hoje é um dia importante, tanto pra mim quanto pra Camila. Quanto pra todo mundo que tá aqui em casa. Mas todo mundo tava fazendo o quê? Dormindo. Agora, diga que tem uma praia às 7 horas da manhã. E muita cana e muita cachaça. Pra ver se todo mundo fez e meia não tá acordado. Saindo de casa, depois de muita luta, de muita bronca. O povo que tá com as coisas prontas tá aqui. O restante, acreditem ou não, estão finalizando a badá. Arrumando mala, terminando de tomar banho. Mesmo eu dando os esporros. Já descovando dente e câmera lenta pra provocar. Mas não foi entrar em provocação, não. Vão ver hoje. Não tô afim hoje. Sabe quanto eu gastei pras costureiras até lá em casa? 30 mil conto. 30 mil conto. E a mulher disse que tinha que alugar uma máquina, que tinha que não sei o quê. Não importa o valor delas. Levei elas lá pra casa. Não perguntei o orçamento antes. Chegou agora 30 mil conto. O mínimo que eles tinham que fazer era acordar às 7 e 8 da manhã. Porque elas estavam lá de 8 da manhã até 10 sem fazer nada. Porque meus príncipes e princesas não estavam lá acordados pra provar o abadá. E quando acordaram, eles eram assim. Não, tem nada não. Pode dar na sacola. Aí se chegar lá, igual mandaram colocar na sacola e não der, eu vou fazer usar do jeito que vai levar. Pra aprender a dar valor ao dinheiro dos outros. Mas deixa, não vou me estressar não. Parar num posto, encher meu copo, ligar meu som, minha playlist e vou pro meu destino. E os que estão aí, vão quando terminar, deixei um avanço disponível. Olha que mãe incrível sou eu. Um avanço disponível, com dinheiro pra eles pararem pra almoçar. Porque eles tinham que ter acordado. Pra fazer as coisas acontecerem e ir no outro carro. Porque o outro carro vai vazio. Tá bom. É vivendo e aprendendo. E hoje, um dia, o aniversariante, meu Deus, nem tá sabendo que hoje é o aniversário dele. Só acordou depois de todo mundo no supapo. Quando eu tava procurando ele, ele tava no banheiro. Escovando o denso, fazendo o caixinho. Não sei se ele olhou a hora. Aí agora que não vai olhar, porque eu tirei o celular de todo mundo, né? Aí nesse carro, que é minha avó. A avó tá com o telefone de todo mundo. E no outro, Daninha tá com o telefone de todo mundo. Soltar a Daninha e vó com o celular. Daninha dá menos trabalho que os outros lá, né? Pra marcar que eu tô tarde, ela fica de líder na van. E a vé, sempre quando chega, fica lida, né, vé? É babado, viu? Agora eu manquino posto, gasolina. Aí tem isso aqui, bem pertinho aqui, que tem arroz, feijão, tem tudo. Um, dois, três. Vai na fila, olha o bode, e aqui só tem o que tá com fome. Orra, 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 vai, bora, cuida, porque senão vamos chegar atrasado no babado, viu? Aí tem tudo aqui, né? Tem macaxeira, tem arroz. Macaxeira, vou comer. Vou comer. É, rapaz, surgiu da tatuagem. Não é bom, não. Ah, tem um. Não. Ah, pouca, viu? Cada um que você roubou um prato de comida pra encher o bucho antes de viajar, porque esse aqui na minha terra chama fartura. Eu digo um fácil, ele diz o quê? Tudo! Ei, Renato, cadê? Ei, tá, papai peitão, hein? Tá faltando só eu, eu vim comer aqui, ele foi abaixer os carros, mandou no raio, vim enchendo o bucho aqui, pra nós não perder tempo. Aí quando ele chegar, ele tá com o prato dele aqui, come, nós pega o beco na estrada. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Tchau.